Peita, é o metralha dos baile, só mandelão GP do GP do ZL Não conhece o GP, famoso em todo o Brasil Uma pistola na cintura, na bandoleira um AK Hoje é dia de bailão, tá me equipa embrasar Vem no colo do seu homem, senta forte, fica forte Faz de conta que isso aqui é vídeo pro TikTok Abre a porta, toque, toque, abre a porta, toque, toque Tô chegando boladão, pra te catucar bem forte Catucar, 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 catucar bem forte Uma pistola na cintura, na bandoleira um AK Hoje é dia de bailão, tá me equipa embrasar Vem no colo do seu homem, senta forte, fica forte Faz de conta que isso aqui é vídeo pro TikTok Senta, 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 senta forte Abre a porta, toque, toque, abre a porta, toque, toque Tô chegando boladão, pra te catucar bem forte Catucar, 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 catucar bem forte Caducar, caducar, catucar, catucar, catucar bem forte Caducar, caducar, catucar, catucar, catucar bem forte Caducar, 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 caducar bem forte Saber, Saber da Zé L Conhece o IGP, os em todo o Brasil O magnífico tá no baile de GGB Tinta é de respeitar em GGB, GG, GG, GG da Zé L Próximo ano Obrigado.